a classe política tá reagindo a tudo isso que tá acontecendo de forma muito incipiente talvez preocupadas com as suas eleições municipais hoje eu falei com um político que falou poxa eu sou candidato, se eu falar vão caçar minha candidatura, ou seja arregão, eu falei isso pra ele no telefone mas também tá faltando a pressão popular tá faltando pressão popular amanhã eu vou perguntar amanhã eu vou entrevistar o Pablo Marçal às quatro e meia, eu vou perguntar a ele pra ele se posicionar sobre o caso do Alexandre a gente precisa saber o que esses caras pensam em qualquer prefeitura esse assunto nacional é importante pra eleição municipal se vocês cobrarem quantos deputados bolsonaristas vocês viram divulgando que nem eu tô divulgando ou abaixo assinado até agora eu vi realmente dando pressão Gustavo Gaia pica das galáxias que deputado que homem que orgulho de ser amigo dele antes de ser deputado Nicolas Ferreira que orgulho de ser amigo dele antes de ser deputado Marcel Van Hatten que eu só conheci pessoalmente há pouco tempo e nos tornamos amigos admiro muito não tem nada de bolsonarista mas é um cara de alto nível Eduardo Bolsonaro Flávio Bolsonaro tá se posicionando bem senador Girão deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre senador Girão senador Girão uma das figuras mais espetaculares que eu já vi na vida nunca imaginei que pudesse haver alguém na política como senador Girão se eu fosse se eu morasse em Fortaleza com toda aquela oligarquia aquela divisão PT, PDT sei lá o meu voto ia ser do senador Girão e tem outros não quero citar aqui mas tem outros bons nomes cara pessoas que eu gosto até mas o privilégio de ter um cara com esse coração com essa formação eu nunca vi uma pessoa tão desprendida que pense tanto no reino de Deus dentro da política é impressionante senador Magno Malta tá trabalhando também de forma absolutamente incansável o Silas Malafaia que não é deputado mas cadê o resto? cadê o resto? opa desculpa interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição hoje eu falei também com um deles posso falar deputado Ricardo Salles meu amigo dou muito bem com ele falei Salles tô vendo você chamou o 7 de setembro mas cadê o o abaixo assinado não não Paulo vou divulgar vou divulgar bom quero que o Salles seja o assinador pro São Paulo e outros outros que eu dei uma chamada mais dura aqui pra xinxa e outros que eu tô chamando a atenção aqui agora no ar porque não importa se nós somos amigos as pessoas ficam bravas quando eu digo que sou amigo do Eduardo Paes mas votaria se eu estivesse no Rio de Janeiro no Ramagem mas você não é amigo do cara eu falo eu comecei minha vida na na política com ele hoje eu penso tudo diferente dele não voto mais nele não gosto mais dele como político não acho que seja que represente as minhas ideias mas continuamos eu tenho gratidão aí você fala assim ué mas é isso eu preciso votar nos meus amigos pelo contrário eu sou capaz inclusive de votar nos meus inimigos se por um acaso eu entender que eles vão representar melhor as minhas ideias e o que eu acho que é melhor pro Brasil e eu acho que todo mundo devia ser assim e eu acho que 2024 tá separando os homens dos meninos pra 2026 tá separando quem é herói quem vai ser lembrado como herói tem um coronel amigo meu que eu gosto que fala cada um escolhe como vai ser lembrado eu gosto dessa frase 2024 tá separando quem vão ser quem vai ser lembrado em 2026 como herói e quem vai ser lembrado como oportunista eu vou me lembrar disso e eu espero que vocês também se lembrem porque eu não só não vou fazer campanha pro Senado de quem se omitiu como eu vou fazer campanha contra ah mas é seu amigo é mas se for oportunista e frouxo eu vou fazer campanha contra o tempo do silêncio acabou e eu não tô falando aqui especificamente agora do Bolsonaro isso é mais pros deputados que querem ser senadores principalmente e que vão querer se reeleger vocês devem cobrar cada um que cada um se posicione tem lá o placar e não é só botar um nomezinho não é cobrar cadê o seu pedido pra assinatura divulgação do 7 de setembro vai tá lá chega dessa omissão omissão estratégica não Paulo é estratégico estratégico quando olha eu não vou admitir que a Folha de São Paulo esteja fazendo mais pela democracia brasileira se posicionando de forma mais clara que 90% dos políticos de direita não vou aceitar isso é o que eu falei apartem-se de mim deixar meia dúzia botando a cara e ficar sendo não tô sendo estratégico e deixa o Nicolas o Eduardo Bolsonaro o Var deixa eles se quebrarem não, não, mas eu tenho mais a perder todo mundo acha que tem mais a perder esse estratégico é eufemismo pra frouxidão e oportunismo um milhão de assinaturas deve bater hoje ou abaixo assinado é pouco a gente precisa do triplo disso até o 7 de setembro pra fazer barulho aqui ó 926 né Brunão vou dar um refresh aqui 927 agora porra tá chegando a um milhão um milhão é pouco o do Coppola tinha cinco milhões de lá pra cá as coisas só pioraram cadê os políticos pedindo assinatura cadê os influenciadores ou agora é a hora de ficar todo mundo cético a hora é essa a hora de agir é essa você acha que se eles fizeram tudo isso de forma descarada como disse o laranja lá do Alexandre no Supremo Tribunal Federal você acha que se eles fizerem tudo isso de forma descarada e não acontecer nada você acha que em 2026 vai ser melhor ou pior ah não Paulo vamos eleger um senado conservador de verdade e aí e aí o que meu filho vocês vão ser todos caçados vamos eleger o senador pica das galáxias vai ser caçado e eu vou fazer uma previsão eu errei muito pouco no que eu previ até agora então a minha previsão é a seguinte não teremos Bolsonaro candidato ou qualquer candidato à presidência de direita em 2026 se a gente não agir agora não mas Paulo o Pacheco não vai aceitar o impeachment meu filho meu amigo nós somos seres muito fracos nós seres humanos nós somos muito limitados Jesus Jesus fala que você não controla nem os fios de cabelo da sua cabeça quantas variáveis do planeta você controla e você acha que você consegue dizer que nada vai acontecer ora o Cunha também nunca ia colocar a Dilma para sofrer o impeachment até o dia que colocou o artilheiro que faz gol é o que vai checar a bola o que não entra na área tem muita gente na defesa esse não faz gol nunca uma hora os caras dão mole a gente faz a nossa parte acima de tudo e confia na providência divina na providência na misericórdia de Deus ou vocês são de fé de porcaria de ai tem um vídeo maravilhoso do Olavo de Carvalho que explica isso como ninguém bota pra gente Bruno tudo é lindo você vai passar a agir não porque você tem equilíbrio a esperança de que tais ou quais problemas serão resolvidos na escala terrestre mas porque é um dever de amor ao próximo ou seja a eficiência dos remédios que você vai propor já não é tão importante quanto o simples fato de você estar se esforçando pelo próximo na medida em que você age não pela esperança terrestre mas por amor ao próximo então aquilo que não tiver efeito terrestre terá efeito celeste mas é até possível que pela intervenção da providência as suas ações adquiram uma eficácia maior do que poderia ser ouvido pelo simples encadeamento técnico das causas e efeitos então isso quer dizer que às vezes uma ação pequena se for empreendida em vista do amor ao próximo e não da sede irrefriável de mudar as coisas pode até mudar as coisas não porque você vai mudá-las mas porque Deus vai mudar então isso quer dizer nesse sentido a ação se torna uma forma de prece e se torna a prática da verdadeira caridade não tenho nem palavras para descrever aqui a saudade tem gente com medo de assinar o impeachment de assinar esse abaixo-assinado não digo gente comum gente como você que está assistindo aí ou seja eu estou aqui colocando a minha cara com tudo bloqueado passaporte cancelado perseguição implacável e o cuzão que está em casa tem medo de assinar uma edição online com junto de um milhão de pessoas junto de dois milhões de pessoas uma nação assim onde o amor ao próximo é tão pequeno é tão menor que o amor próprio uma nação assim não tem como subsistir meu Deus do céu nenhum povo de gente frouxa assim subsiste se eu tiver essa avaliação equivocada do povo brasileiro eu espero mais do nosso povo mas se eu se eu tiver uma avaliação equivocada a gente vai ser dizimado como povo você pega as forças militares que fazem a diferença os marines aqui nos Estados Unidos dizem fortuna forte de Juvat ou os Navy Seals a sorte favorece os audazes os britânicos da SAS os Special Forces britânicos quem ousa vence e aí você chega o João da Silva não tenho medo de botar assinatura ou o Zequinha 040722 isto não vai dar em nada vai acabar em pizza é o ponto onde eu concordo com o Pablo Marçal tem que mudar o software cara você quer ser força especial ou você quer ser fruta não reclama dos nossos deputados não faça o exame do nosso povo você o que você está fazendo o discurso clássico acho que do Kennedy não pergunte o que você pode fazer pelo seu país o que o seu país pode fazer por você e é uma turma tão fraca tão frouxa que tem tem muita gente que não percebe que nós já estamos vencendo eles estão cedendo olha essa reportagem da Folha de São Paulo da Folha de São Paulo não da CNN cresce a pressão interna no STF para o encerramento do inquérito das fake news e a reportagem essa Luisa Martins está aqui em Brasília atua sete anos na cobertura do poder judiciário prêmio ESO prêmio comunique-se ex-zero-hora ex-estadão ex-valor econômico é uma dessas reportagem quando você vê esse prêmio ESO eu já expliquei isso para vocês quando vocês virem negócio de prêmio ESO suspeitem já expliquei isso uma várias vezes é um repórterzinho de esquerda porque você não ganha esses prêmiozinhos vão dar um prêmio ESO para mim nunca nunca vão dar um prêmio ESO para mim mas essas repórterzinhas esses esses caras que estão ali chupando o saco de quem está no poder esses caras ganham o prêmio ESO e essa moça está dizendo que eles estão sentindo a pressão para encerrar os inquéritos das fake news ou seja isso eles já entregaram e você está cagado dentro de casa puta merda isso era impensável isso era impensável há três ou quatro meses e está acontecendo por causa de quem por causa de quem ficou em casa o fodão da internet que falou disse que isso não ia dar em nada deu eles estão cedendo e aí meu Deus do céu não é possível que ninguém saiba o que é aproveitamento de êxito ninguém sabe ninguém estudou nada de doutrina militar nada de estratégia militar meu Deus do céu na cavalaria todo mundo sabe o que é aproveitamento de êxito eu não sou de cavalaria mas sou neto de oficial de cavalaria e eu ouvi aproveitamento de êxito ah o que é aproveitamento de êxito é quando você explora o máximo uma vantagem que você consegue no combate então quando uma força de cavalaria consegue romper as linhas inimigas ou então causar desordem o que o aproveitamento de êxito está dizendo é que você precisa de uma ação rápida e agressiva para você ampliar o seu sucesso inicial e você percebe o inimigo em retirada desorganiza ele ainda mais impede que eles se reagrupem ou que montem uma defesa e aí você transforma um avanço em uma vitória decisiva com velocidade com mobilidade que são as características da cavalaria a gente rompeu a linha inimiga isso aqui é não vamos e pode ter certeza que vai entrar ainda além dos frouxes vai entrar a turma do deixa disso não eu fiz um o Tarcísio fez um acordo ali com o Michel Temer e agora combinaram que o Bolsonaro vai ser elegível vão encerrar os inquéritos mas vai continuar ainda um pouco disso um pouco aquilo vai preservar o Moraes aproveitamento de êxito pelo amor de Deus e e Obrigado.